E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui galera, de mais um lançamento aí de Hypercam Que a Hypercam não aparecia nesse canal faz muito tempo Mas dessa vez eu tô aqui com mais um vídeo novo Dessa vez aqui é a Hypercam Strike Que foi lançada aí recentemente pelo grupo aqui do Gcam Brasil E inclusive eles já tão aí com o Telegram recheado de vários XMLs diferenciados Essa daqui é mais uma Gcam baseada na Gcam 6.1, ok? E que tem aí uma certa qualidade melhorada pra certos dispositivos Como o caso aqui também do Pocophone e do nosso Moto G50 Plus Entre vários outros celulares que é claro, vocês podem conferir aqui na descrição desse vídeo Mas basicamente galera, esse daqui é mais um mod de Gcam baseado na Gcam 6.1 Onde a gente vai ter aqui várias configurações diferentes logo de cara, né? Vocês podem ver aqui que a gente vai ter aqui as configurações avançadas Feitas pela Hypercam da Gcam Brasil E se a gente clicar aqui nas configurações avançadas Vamos ter aqui as configurações de processamento Configurações aqui também de lentes auxiliares Pra se o seu celular tiver aí várias lentes diferentes No meu caso aqui do Pocophone, ele só tem duas Então não vamos ter muitas configurações pra gente fazer Também vamos ter aqui várias configurações de exposição Como aqui configuração de foco Modo de auto-exposição Configuração de exposição Correção de vinheta Inclusive aquele botãozinho de inverter a câmera frontal E também vamos ter aqui configurações de cores E configurações de correções Junto aqui também com a configuração geral Para desabilitar o hexagon E também prevencer dispositivos desconhecidos Além dessas configurações avançadas, galera A gente também vai ter aí aquelas configurações padrão De praticamente toda a Gcam Como aqui as configurações de foto Onde vamos ter aqui os assuntos gerais Pra gente estar configurando certinho cada uma delas Inclusive aqui também o resolução real Resolução de câmera blur E também o controle de HDR Inclusive aqui configurações de retrato Pra gente remover o zoom e salvar o desse em câmera E também vamos ter aqui configurações Tanto de visão noturna E também outras configurações Como aqui ativar a função movimento Estabilização óptica de OIS E também as qualidades de compressão de GNG E também aqui o controle de RAW JPEG Também vamos ter aqui várias configurações de vídeo Como vocês podem ver Temos aqui a nossa resolução de vídeo Da câmera traseira e da câmera frontal Inclusive você vai poder colocar aqui Um parâmetro de vídeo Ativado pra alguns ou todos E também vindo aqui no avançados Vamos ter aqui mais outras configurações Como aqui também Inicia a câmera lenta com 120 ou 240 fps Dependendo do que o seu celular suportar Entre várias outras coisas Como aqui também o ocultar o modo câmera lenta Armazenar vídeos com alta eficiência Toque de bloqueio de foco automático Estabilização de vídeo e também ativar 4K na câmera frontal Se o seu celular suportar Além disso, outras configurações padrão Estão aqui também o habilitar Google Fotos Sugestões de Google Lens Tipo de grade Modo anti-banding E também no avançado Vamos ter aqui algumas outras configurações Como salvar local Som de câmera Brilho máximo E algumas outras configurações Como vocês podem ver galera Como aí a Hypercam Strike É baseada na Gcam 6.1 Então a gente não vai ter muita modificação diferente Para a gente fazer Como vocês podem ver A gente só vai ter aqui O nosso modo retrato Para você tirar aquela foto Com aquele fundo de tela bem bonitinho A gente também vai ter aqui As configurações Tanto de visão noturna De efeito foco aqui também Caso você queira ativar o efeito foco Também vamos ter aqui As configurações Tanto de vídeo Como vocês podem ver Dá para a gente ativar O 30 ou 60 fps Diretamente por essa configuração E vindo aqui também no mais Vamos ter aqui As configurações De panorama Fotosphere Câmera lenta E também as configurações Que é aquele menuzinho Onde a gente acessou tudo Obviamente a Hypercam Strike Não podia deixar de contar Com o suporte do XML E que vocês vão poder Baixar diretamente aqui Pelo aplicativo GB Club Ok? Como vocês podem ver Vamos ter aqui O aplicativo da Gcam Brasil E se você quiser baixar XML É muito simples Só você clicar aqui Nessas bolinhas aqui de cima Vim aqui até o Downloads Free E além também de você ter O seu XML Free Você também vai poder ter aqui Os presets Para vocês estarem editando As suas fotos Ok? Então você pode vir aqui Nesse XML Free Você vai ter aqui Os seus XML Especificamente criados Para a Gcam Strike Para você ativar aqui Os seus XML É muito simples Basta você clicar aqui Duas vezes Entre o botão de obturador E o botão da galeria Ou então o botão De trocar de câmera A gente basta clicar aqui Uma vez E a gente já vai ter aqui Todos os XML Aplicáveis Para você Ok? Como aqui no meu caso Eu vou aplicar aqui O modo Say Hi A gente clica aqui Em Restaurar Ele já vai aplicar aqui O modo Say Hi E aí é só a gente tirar Uma fotinha bem bonitinha Que ele já vai tirar Já vai processar o HDR No nosso celular E já vai tirar A nossa foto magnífica Com uma qualidade absurda Para você instalar Para você instalar Para você instalar essa câmera Certinha no seu celular Galera Você só precisa baixar O APK Diretamente do site Oficial deles Obviamente você vai precisar De um celular Com um Android 9.0 Para cima E também com um celular 64 bits Ok? Esse daqui é o mínimo requisito Para você estar Podendo instalar Essa Hypercam No seu celular De preferência Também Processadores aí Snapdragon Acima dos Snapdragon 625 Como aqui é o caso Do meu Moto G5S Plus Outro detalhe também É que ROT vai variar Bastante do seu celular Vão ter celulares aí Como o próprio Mi 8 Lite Que você vai precisar Ativar o câmera 2 API Para estar funcionando E nisso você vai Precisar de ROT Ok? Mas no caso aqui Nos celulares que eu testei Que foram aqui O Moto G5S Plus E também o Pocophone Eu não precisei de ROT E ela já saiu funcionando Apenas instalando o aplicativo Para a gente instalar É muito fácil né galera Basta a gente clicar aqui Uma vez No nosso aplicativo Ele já vai perguntar aqui Se a gente quer instalar A Hypercam Strike A gente vai clicar aqui Embaixo em instalar E depois disso A gente só espera aqui A nossa Hypercam Strike Já terminar de instalar Depois que a sua Hypercam Strike Já instalou né Como vocês podem ver A gente só clica aqui No botãozinho de abrir Vai dar todas as permissões Aqui que ela pedir né Como vocês podem ver Vamos dar aqui Permitir durante o uso do app Permitir Permitir novamente E prontinho A nossa Hypercam Já está prontinha Para a gente sair Utilizando Em praticamente Qualquer celular Lembrando também Que para criar Toda aquela pasta Dos XMLs E tudo mais A gente só precisa Entrar na nossa Hypercam né Como eu fiz aqui E depois Sair aqui rapidamente Ok Aí depois É só a gente vir aqui Até a nossa telinha Do FX File Explorer Clicar aqui Clicar aqui no nosso Memória interna E como vocês podem ver A nossa pastinha Da Hypercam Para os nossos XMLs Já vai estar criado Ok Se não criar aqui A pastinha Da Strike né Como vocês podem ver A gente não tem A pastinha da Strike A gente vai entrar Novamente na nossa Hypercam Vai esperar Que ela abrir E depois que ela abrir A gente vai sair novamente Entrar aqui Na nossa pastinha Da Hypercam E como vocês podem ver A nossa pastinha Da Strike Já foi criada Basicamente Todos os XMLs Vão ficar armazenados Por aqui E daí é só você Baixar um XML Específico Para o seu celular Pelo aplicativo Do GB Club Como vocês podem ver Aqui já vai estar Abrindo o nosso GB Club A gente vai fazer O nosso login Bem rapidão E depois que a gente Já fez aqui O nosso login É muito simples Como eu mostrei Aqui no Pocophone A gente vai clicar Aqui em Downloads Free Você vai escolher Se você quer baixar Tanto o seu XML Quanto o seu Preset No meu caso aqui Eu vou baixar os XMLs A gente vai vir aqui Até a guia do Strike E vai selecionar Um deles Para você simplesmente Baixar Ok Praticamente o que tem Mais qualidade É esse Remix Free Pelo menos Na minha opinião É o que tem mais qualidade A gente vai simplesmente Clicar aqui No botãozinho de Downloads Ele vai abrir Uma configuração Com praticamente Todos os celulares Suportados No meu caso aqui Do Moto G5S Plus Eu recomendo você Simplesmente baixar Esse daqui Do G7 Ok Que tem aqui Que tem aqui A maior compatibilidade Para celulares Da Motorola Então aí Celulares Da família Moto G Você pode baixar Aqui essa configuração Zinha do G7 Clicar aqui em Sim Ele já vai baixar Rapidinho Vai clicar aqui Em Permitir E depois É só dar um Ok E o seu XML Já foi instalado Na sua Hypercam Aí é só você abrir Aqui novamente A sua Hypercam Clicar aqui E você já vai ter Aqui o seu XML No meu caso aqui Como eu só baixei Um como vocês puderam ver Ele já vai estar aqui Só a gente clicar aqui Em restaurar E ele já vai estar Bonitinho Funcionando Na nossa Hypercam Aí é só a gente Se divertir Tirando aqui As nossas fotinhas Como vocês podem ver O nosso processador Do Moto G5S Plus É um pouquinho mais lento Que o nosso Pocophone Mas ele já vai Processar aqui O nosso HDR E já vai tirar Aqui a nossa foto Com aquela qualidade Magnífica Basicamente é isso Né galera Esse daqui Foi o lançamento Da Hypercam Strike Eu sei que já faz Um tempinho Que ela já está No ar Mas basicamente Eu trouxe aqui Ela agora Para vocês O que já fazia Muito tempo Que eu não trazia Uma Hypercam Diferenciada No nosso canal Basicamente é isso Né galera Esse daqui Foi o vídeo Da Hypercam Strike Na sua versão Aí Com a Gcam Adaptada Da 6.1 Se você gostou Não esquece De deixar o seu gostei Aqui embaixo Se inscrever O canal Aqui embaixo Também Para mais vídeos Como esse E vários outros Comenta Compartilha Adicione Os vídeos Favoritos Liga o sininho Para não perder Mais um vídeo Que é nóis Galera Valeu E falou Tchau